Olha só você Hoje é você que tá sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero No meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora todo amor que eu tive Foi o que sonhei Isso não se faz É que se jogou fora toda minha ilusão Minha louca paixão É tarde demais Eu tô livre É Que é belo amor É Que é belo amor Bora, bora, bora